Luzes e cores Sonhos em busca da vida Indo contra a minha verdade Início da paz, vendo tudo mais claro Sem palavras, ninguém ao céu Amei de verdade Sem palavras, ninguém ao céu Amei de verdade Meu quarto pra me lembrar Amor por mim mesmo Sentir seguro Que tô nisso e pensar Que eu posso conhecer o sentido da vida O caminho mais bonito eu posso sentir A noite acordei ouvindo a música Estava dentro de mim Comecei a me livrar de tudo Sem palavras, ninguém ao céu Amei de verdade Sem palavras, ninguém ao céu Amei de verdade Sem palavras, ninguém ao céu Amei de verdade Sem palavras, ninguém ao céu Sem palavras, ninguém ao céu Sem palavras, ninguém ao céu Amei de verdade Transcrição e Legendas Pedro Negri